Música Na sessão extraordinária desta terça-feira, os deputados votaram a proposta que autoriza o governo a reduzir a taxa anual de licenciamento veicular de 30% a 70% para condutores que optarem exclusivamente pela utilização digital do certificado de registro e licenciamento de veículo A opção de escolha entre o modelo físico através da GRT ou digital deve ser apresentada no momento da solicitação do boleto para o pagamento da taxa O projeto dos deputados Luiz Paulo e Lucinha foi aprovado e segue para a análise do governador Votada a proposta que altera a lei sobre instalação de porta giratória com detector de metais em agências bancárias As modificações passam a estabelecer que a obrigatoriedade se dará apenas para agências que tenham depósito ou movimentação de dinheiro em espécie e que também deverá existir uma porta auxiliar junto das portas de segurança para garantir o acesso de pessoas com deficiência, obesos, gestantes, idosos e pessoas com dificuldade de locomoção O projeto de lei dos deputados André Siciliano e Rosenberg Reis recebeu duas emendas e retorna para análise das comissões técnicas Quem trabalhar como mesário em dia de eleições pode ficar isento das taxas de inscrição para concursos públicos no estado do Rio O benefício deve ser aplicado em concursos que ocorram até dois anos após a data da eleição O projeto da deputada Marta Rocha foi aprovado e segue para a sanção ao veto do governador Para fortalecer a democracia e reconhecendo a importância das eleições e daqueles que trabalham nas eleições Nós colocamos esse projeto de lei que permite que aqueles que trabalham fiquem isentos de qualquer tipo de pagamento de taxa de concurso público Então eu não tenho a menor dúvida que com esse projeto a gente reconhece a importância do profissional Que deixa de estar, deixa para trás o seu dia de folga para apresentar seu trabalho para a justiça eleitoral E a partir daí ele ganha o benefício e o reconhecimento da importância do seu trabalho através do não pagamento da taxa de concurso público Votado o projeto do deputado Luiz Paulo e assinado por mais 19 deputados Que cria regras para a aplicação dos recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino O texto detalha quais despesas podem ser incluídas no mínimo constitucional que o estado deve aplicar na educação Entre elas a remuneração e aperfeiçoamento de professores A aquisição e manutenção de imóveis destinados às unidades escolares E a realização de atividades necessárias para o funcionamento das escolas Como a higienização dos ambientes, por exemplo A proposta também determina quais despesas não podem ser incluídas nos gastos de educação Como por exemplo o auxílio para instituições de caráter assistencial, desportivo ou cultural E remuneração de professores em desvio de função O projeto foi aprovado e vai para a sanção ou veto do governador Também é analisado o projeto que cria no estado o programa Direção Sem Drogas O programa deverá disponibilizar aparelhos que realizem teste de imuno-ensaio Que detecta através de anticorpos presentes na saliva Se o condutor do veículo fez uso de substâncias proibidas antes de assumir a direção O programa também terá como funções fiscalizar, educar e poderá ter o papel semelhante ao da lei seca Levando o condutor do veículo flagrado por ter utilizado drogas a ser multado e preso A Secretaria de Segurança do Estado, em parceria com o DETRAN e outros órgãos Ficarão a cargo do desenvolvimento do programa O projeto do deputado Luiz Martins recebeu cinco emendas E analisada a proposta que possibilita a realização de sessões itinerantes da LERJ fora da capital A proposta do deputado Luiz Paulo prevê que essas sessões sejam realizadas nas câmaras municipais Espalhadas pelo Estado do Rio Terão prioridade as cidades mais populosas de cada região do Estado Esse projeto precisa passar mais uma vez aqui pelo plenário da LERJ para ser debatido pelos parlamentares E chega ao terceiro dia de discussão o projeto de resolução que altera o regimento interno da Assembleia Para proibir a entrega de medalhas ou diplomas da LERJ a pessoas que respondam na justiça Por agressão doméstica ou familiar contra mulher A homenagem só poderá ser prestada caso a pessoa seja inocentada ao fim da ação penal O projeto proposto pelo presidente da casa, deputado André Siciliano Recebeu quatro emendas e retorna para análise das comissões A homenagem só poderá ser de mais um manifesto A homenagem só poderá ser dividida-lândina Arquitada,소년agem só poderá ser валja O projeto proposto pelo puestos doerel Tchau.